Porque eu tenho uma super vida. Então, se eu tenho uma super vida, eu sou o quê? Uma supervivente, não uma sobrevivente. Depois do câncer, eu tive os melhores momentos da minha vida. Eu tive câncer de mama em 2007, fiz todo o meu tratamento e tal. Depois, em 2009, eu descobri que eu estava com metástases. Metástase é quando o câncer primário, que no caso eu tive na mama, vai para outro órgão. Então, eu tive metástase nos pulmões. E hoje em dia, eu me trato de metástases ósseas. Descobrir metástase não é nada fácil. Porque quando a gente descobri... Acho que foi o pior período, né? Porque quando a gente descobre o câncer, é uma novidade tão grande, mas tão, 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 tão grande, que a gente nem consegue pensar muito. A gente pensa mesmo mais em coisas idiotas do que em coisas sérias. Você fala assim, ah, eu vou perder o cabelo, aí eu vou fazer quimioterapia. É tudo muito novidade. Então, você vai descobrindo. Quando você descobre metástase, você já sabe o que você vai sofrer. Então, é muito pior. Sem dizer que a gente sabe que quando descobre metástase, você vai fazer um tratamento paliativo e não curativo, né? Não tem mais cura. Até pouco tempo atrás, se falava em metástase, você tinha meses de vida. Você não... Já era uma sentença de morte. Putz, isso daí não tem mais jeito, né? E eu acho que sim, que talvez eu vá morrer em decorrência do câncer. Mas daqui a muitos anos, muitos anos, porque eu tô muito bem, tô fazendo o meu tratamentozinho paliativo, então eu tenho vivido assim, realmente como se não houvesse amanhã, né? É engraçado que o que acontece com a gente depois... Porque muita gente fala assim, Ai, depois do câncer eu virei uma nova pessoa. Mas assim, eu acho que é muito romantizado. Parece que a gente virou o santo. E não virou. A gente continua as mesmas pessoas de sempre. Mas a gente muda muitos valores, né? Eu resolvi protagonizar a minha vida. Por que isso? Porque se a gente não se cuidar, ninguém cuida da gente. O meu foco é ficar viva. Eu quero ficar viva. Eu tenho mil sonhos, mil planos. Eu não acordo nem um dia sem ter... Um planozinho legal pra minha diversão, pro meu prazer. Acho que o que eu mais gosto de falar é que... Depois do câncer eu viajei 13 países e eu não viajava porque eu não tinha dinheiro. E eu continuo ganhando a mesma coisa, né? Porque eu percebi que o tempo é muito curto. A nossa passagem por aqui é muito curta. E a gente tem que fazer ela valer. Tem gente que, como eu, teve que tomar um tapa na cara pra aprender isso. Então, espero que quem esteja me ouvindo agora fale assim... Não, meu, eu tenho que viver. Eu tenho que ter prazer. Eu tenho que fazer as coisas que eu gosto. Eu tenho que ser feliz. E eu já parei de pedir pra ser curada há muito tempo. Porque eu acho que o grande milagre da minha vida já aconteceu. Que é eu estar há 12 anos com uma doença muito grave. Em estágio avançado. Mas que eu tenho qualidade de vida, né? Então, esse é o milagre. É o que eu falei. Protagonismo, né? Eu descobri que a minha vida depende fundamentalmente de como eu quero viver. De como eu vou manejar esse câncer na minha vida. Se eu vou ser realmente vítima o tempo todo. Ou se eu não quero ser vítima. E eu escolhi não ser vítima. É engraçado falar isso. Eu falo isso, as pessoas me olham meio assim. Falando, esta mulher é louca. Depois do câncer, eu tive os melhores momentos da minha vida. Eu tive câncer com 42 anos. E na verdade, esses 40 e poucos anos que eu vivi. Parece que foi muito menos do que esses 12 que eu estou vivendo, né? Nesses 12 anos, eu tenho vivido intensamente. Mas intensamente mesmo, mesmo, mesmo. Muita gente me pergunta. Ai, mas como você consegue ter câncer e não ficar pensando nele? Não, eu penso. Claro que eu penso. Porque eu tenho que organizar toda a minha vida por causa desse maldito, né? Mas assim, por que eu consigo? Porque eu falo assim. De hoje até o dia do juízo final. Até o dia da minha morte. Que eu não sei. Se é daqui um mês, um ano, 20 anos, 30 anos, 5 meses. Eu não sei. Eu tenho um intervalo. Eu vou ficar pensando no dia da morte? Aconteceu. Não tem como mudar isso. Então, me convide, tá? Porque eu vou aceitar. Claro, óbvio que a gente pode permitir o luto, chorar, chutar as paredes. Mas tem uma hora que você tem que entender que tem coisas que não dá pra mudar. Então, é uma aceitação, não uma aceitação poliana, assim. Ah, era pra ser, não sei o que. É uma aceitação assim. É, eu tenho, não dá pra mudar, mas eu posso fazer da minha vida boa. De hoje até o dia da minha morte, que eu não sei quanto tempo, de quanto vai durar esse intervalo, né? Então, se você for lá na minha agenda, você vai abrir minha agenda, vai ter um monte de exame marcada, de consulta marcada, de coisa chata. É, mas tem um monte de passeio, tem um monte de viagem programada, o meu cartão de crédito grita, sabe? Porque a gente vai parcelando tudo. Mas é assim, né? Então, assim, eu fico torcendo pra ficar viva pra pagar o cartão de crédito. E se eu morrer, que alguém pague, não é mesmo? Não, não é mesmo?